Virgílio Fontes Pereira, deputado do MPLA, é afastado do cargo de presidente da bancada parlamentar do MPLA por manifestar reservas em relação a políticas governamentais de João Lourenço, minha família. Parece que o Cota Virgílio aí está a negar as ideias do diálogo e o homem vai ser colocado de lado, minha família. A informação ainda não é 100% certeira se será permanente ou não, mas é isso que o Portal Lili Passa News partilhou, minha família. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui para vocês, o vosso boy Rick Estresse para o canal pessoal. Eu não tenho inscritos, inscreva-se no canal, deixe o seu like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das nossas sombras de nenhum vídeo. Viajar sempre foi um sonho para muitas pessoas. Conhecer Portugal, trabalhar em França, estudar na Bélgica, ver os familiares na Holanda. Mas a barreira sempre foi. Como começar a tratar os documentos para a obtenção de um visto? Minha família, essa barreira acabou. Liga agora mesmo para a agência de viagem, Real Viagem. A agência vai acabar rapidamente com essa barreira, minha família. Com a Real Viagem, você só precisa ter o teu passaporte, fotocópia do BI, teu extrato bancário, declaração de serviço. O resto, a agência trata para você, para você poder aproveitar as tuas férias, seja onde for. Aproveita o momento, pois a Real Viagem está com preços exclusivos, minha família. Minha família, se você gosta do nosso canal e você quer ajudar o nosso canal a crescer, ok? Já que existem muitos vídeos nossos que não são monetizados, você pode se tornar membro deste canal. É muito simples. Assim que você entrar no nosso canal do YouTube, vai ter aí uma barra. Essa que vocês estão vendo na tela, ok? Seja membro, seja membro é uma contribuição mensalmente muito, muito, muito básica, minha família. Existe nível de membro, ok? E sendo membro, você vai receber os vídeos em primeira mão, horas antes de nos tornar os vídeos públicos. Então, é um próprio mecanismo que o YouTube oferece aos criadores de conteúdo. Então, minha família, seja membro deste canal e faça parte da mudança. Ah, não, estresse, eu não tenho cartão Visa, não tenho Mastercard, não tenho Paypal, não tenho nenhum método de pagamento online. Só uso mesmo contas da banda. Não tem problema. É só você contactar o nosso WhatsApp, vai fazer a tua contribuição, vai ser membro, mas de uma forma diferente. Vai fazer parte do grupo exclusivo. E a minha família. Tamo junto. O deputado do MPLA, Virgílio Fontes, foi afastado de seu cargo como chefe da bancada parlamentar do MPLA devido à manifestação, ainda que discreta, de reservas pessoais em relação às políticas do governo angolano dirigido pelo seu partido. Entre as questões que despertaram a sua discordância, estão a nova divisão política administrativa do território e o adiamento sutil da realização de eleições autárquicas. São questões que o MPLA apoia, mas temos noção que todos os deputados do MPLA não estão satisfeitos com este modelo do MPLA. E segundo as informações, discretamente o Virgílio Fontes não estava a concordar com esses andamentos. É isso aí, minha família. É assim, o MPLA funciona mesmo assim. No MPLA o que vale é a palavra do chefe, não a palavra dos subordinados, minha família. Porque o MPLA é um partido que todo poder está concentrado no senhor João Horenço. E o restante do bando apenas vai ter alguns poderes, mas vão depender sempre das famosas ordens superiores. Muitos não entendem. O que é que é ordem superior? Minha família, ordem superior, em poucas palavras, são os papá nabangonhonso, ok? Os geló, os miala, os laborinhos. Esses compõem ordens superiores, ok? Por exemplo, quando acontecem manifestações. É, manifestação, já, aconteceu lá o quê? Quem é o homem que vai dar ordem para acabar com a brincadeira? É o laborinho. Que recebeu, talvez, do miala. O membro próprio de hoje, elou. Alô, laborinho. Eu comento, meu camarada. Não, 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 não. Não tem manifestação. Então, grita por quê aí? Prende. O homem que está lá a proteger os supostamente ativistas vai falar, não, é pá, terror nos homens. Ordem superiores. Por quê? Na lei, 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 a manifestação não é crime. É um direito onde todo mundo pode exercer. Só que em Angola não é isso que funciona. Por exemplo, o Tanais Néutro foi preso várias vezes e está preso mais uma vez. Está a fazer greve de fome. Por quê? A sua prisão foi ilegal. Olhem como é que está o Tanais Néutro. Não está bem. A sua saúde não está no ponto. E ele vai continuar assim porque as ordens superiores assim querem. Porque, de uma forma normal, ele deveria ser atendido. Uma prisão ilegal. Uma prisão que não tem sentido. O Tanais Néutro estava na Santa Ana. Porque iriam manifestar contra aquela lei em que haviam colocado aos motoqueiros que não podem testar ali, 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 ali. Foi preso. Só por isso. Por quê? As ordens superiores assim queriam. Está a ver? Porque as ordens superiores assim definiram que não. Esse homem merece ficar preso. Está a ver? Então, as ordens superiores estão constantemente em tudo. Por exemplo, quando a UNITA disse que não. Vamos começar com o processo para destituir o GLO. Ok. A senhora presidente da Assembleia Nacional também recebeu ordens superiores. Não. Deve encontrar uma forma para acabar com esse mambo aqui. Ah, porque quem vai votar, ou bem dizer, o voto já não será mais secreto. Será um voto com a mão no ar. Minha família. Ou do respeito, né? Que deputado do MPLA, na sua sã consciência, ia colocar a mão no ar para deixar cair o GLO. Ninguém vai fazer isso. É a forma exata para acabar com o mambo da UNITA. Para eles continuarem no poder. Outro exemplo mais real de ordens superiores. O GLO está matagabue hoje, ah. Eita, ela está tentando no meu cérebro. Ok. O senhor Abelish Vukovuku já fez tudo para tentar legalizar o seu projeto político para já servir a Angola. Mas fez tudo mesmo que era necessário, minha família. Andou aí, foi aí, colocou o documento aí. Ele fez tudo o que ele podia fazer. Ok. Se há mais alguma coisa para ele fazer, eu não sei. Mas ele fez o que tinha que fazer. E não funcionou. O senhor fez tudo e mais alguma coisa. E mesmo assim, o seu partido não foi legalizado, minha família. Fim de ligação para o senhor Abelish Vukovuku. Agora, ele vai mudar um pouquinho o nome do seu partido. Vai criar um novo partido para tentar concorrer nas próximas eleições. Agora, quem é a pessoa que deu a ordem para cancelar o Shivukovuku? Jeló! Por intermédio dos tribunais. Por quê? A presidente do tribunal constitucional é amiga do Jeló. Jeló que lhe colocou lá. Vocês mesmo acham que a senhora Laurinda Prazeres vai dar espaço para um adversário direto do Jeló? Não vai. Porque o Jeló sabe do poder, do power, da influência do Kota Shivukovuku. O Jeló sabe que aquele Kota aí mesmo, se chegar aqui mesmo na presidência, eu tenho o seu partido, eu mesmo, eu tome o meu male. Então, vai complicar. Ordem superiores existem. Está vendo? E as ordens superiores disseram que o senhor Pereira, que é o presidente da Bancada Parlamentar, estava a tentar não aceitar os andamentos impostos pelo partido. Está dizendo que o Jeló está dizendo que o Jeló está dizendo que o Jeló está sendo afastado. Resumindo e concluindo, minha família, o MPLA só funciona porque todo mundo obedece. Quando você não obedece, o MPLA não funciona e você não faz parte do andamento. Então, muitos falam que não, eu não contribuí para a pobreza do povo angolano, não. O teu silêncio, por não falar, estás a aceitar essa realidade, então, também estás a contribuir. Estás a contribuir por essa pobreza extrema, estás a contribuir por essa matança de generalizar, estás a contribuir sim. Porque eras deputado, tinhas papel fundamental, mas não falaste nada. Por isso, para mim, né, alguns homens do MPLA, quando saem do poder, ficam aí a virar revô, eu só olho já, porque quando estavas lá, não falaste. Quando estavas lá no ninho da Maquiavelice, não falaste por quê. Ah, não, ia perder o pão. Ah, agora você perdeu o pão, ganhaste coragem. Não queremos te ouvir. Não queremos te ouvir. Para mim, aqueles que saem do MPLA e depois viram revô, são comerciantes, ok? Pessoas que perderam o pão, agora, tipo, não tem mais lugar, agora você da oposição mora, né? Agora você mora daqui, porque lá não falamos por quê. Estavas a ganhar, estavas a comer. É tipo, para mim, a dizer, ok? Comeu, 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 comeu. Quando lhe tiraram o pó da boca, virou revô. Não. Na minha humilde opinião, os verdadeiros revô, os revolucionários de verdade, são aqueles que, epá, notaram que fazem parte do andamento estranho, falaram e tiraram o pé. Dizem, não. Dizem, enquanto seu pai era presidente, nunca reclamou. Enquanto o Dielo protegia o Zé Du, nunca reclamou. Após o Dielo começar a perseguir a sua família, Dizem virou revô. Então, ela sempre tinha força, mas não podia falar porque colaborava com o pai. Aceitava as atrocidades do pai. Eu não espero que um dia o Zé possa detonar o pai e o pai dela. Acho que isso é impossível, ok? Mas que o Zé pode virar presidente da República de Angola, bater palma. Esquece isso. É o mais do mesmo, ok? É tipo um iduente, ela fala que não, eu mudei agora. Não, você não mudou, não. Você não mudou. Você não mudou. É tipo o Dielo, né? Quando chegou, falou que não, eu aqui, mudanças, eu aqui sou o cara. Vimos que não, é o mesmo do mesmo, mesmo do mesmo, minha família. Então, epa, ordens superiores existem. O senhor Pereira está a ser afastado porque não quis obedecer às ordens da majestade de Eló. Não quis entender que o partido funciona assim e quis da sua forma e da sua forma não agradou a todo mundo. A tua opinião nos comentários do Zé Filho, ok? Talvez o senhor vai votar a assumir o seu papel depois, né? Mas por enquanto, vamos lhe colocar muito castigo. Mas como o MP lá não gosta de despedir assim com facilidade, vão inventar uma desculpa. Ah não, doente. Ah não, cedeu o espaço dele. Ah não, sei lá o quê. Não vão falar que não, ele terão, porque ele não está colaborando com o presidente. Nunca vão falar isso. Esquecem. Esquecem. Se você gostou, deixa o seu gostei. like, me partilha para mais ter acesso a esta informação. Ficamos familiar.